E aí pessoal, o que que me fala é o Arcantes e hoje eu trago um vídeo, meio uma espécie de vlog, ok? Só pra falar sobre uma mudança que o YouTube fez que na minha opinião prejudica bastante os canais Principalmente pequenos e médio porte, ok? Que basicamente ele mudou como esse sininho funciona, tá ok? Antigamente esse sininho pra que que ele servia? Se você comentava alguma coisa e alguém respondia teu comentário, você recebeu uma notificação, ok? Agora não existe mais isso, agora pelo menos pra mim, tá? Algumas pessoas isso não foi atualizado ainda Mas agora pra mim quando eu clico no notificações ele aparece os vídeos que foram lançados das inscrições que eu faço parte, ok? Então tem todos os vídeos aqui E ainda assim eu não consigo rolar mais, tipo, são só os, sei lá, os últimos 10, 20 Cara, essa parada é muito inútil, como que o YouTube faz isso? Anyway, sabe qual é o mais triste disso aqui? É que vamos supor que alguém envia um vídeo novo pra mim, né? Alguém que eu sou inscrito, se ele não aparece uma bolinha vermelha que, tipo, tem uma notificação extra Não, você tem que clicar nessa coisa escondida aqui pra ver, tipo, sei lá, os seus últimos 15 vídeos das inscrições que você faz que lançaram Cara, é ridículo isso E por que que eu digo isso? Por causa que os youtubers eles usam muito isso aqui pra se comunicar com os inscritos, ok? Por que? A página de comentários que o YouTube fornece pros criadores de conteúdo, ela é uma vergonha, ela é incompleta E eu vou dizer por que Quer ver? Olha só Aqui tem todo quando você escreve um comentário ele vai parar aqui, ok? A não ser que ele vá pro spam Só que acontece o que? Se você escrever uma resposta de um comentário meu Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, olha só Eu fiz um comentário aqui, tem 10 curtidas, ok? Várias pessoas responderam o comentário, ok? Se você vier, olha aqui, por exemplo, esse cara aqui Ele acabou de enviar há 10 minutos atrás Ele aparece aqui Ele não aparece aqui em cima Eu não posso responder, eu não posso vir todo dia aqui Ficar vindo tudo isso daqui Até lá embaixo pra responder Isso aqui é tudo coisa de horas atrás, sabe? Então imagine se você vai num vídeo mais antigo e comenta Eu nunca vou ficar sabendo Por causa que ele aparece como uma resposta Entendeu? De um comentário antigo Que eu não vou mais ver Antigamente esses comentários eles apareciam aqui E você conseguia responder Por exemplo Essa mudança ela não foi posta em prática no Google Plus ainda Que é uma rede social inútil do Google, né? Então aqui Assim é mais ou menos como funcionava antigamente, galera Você clicava aqui E ele já mostrava, olha só Então já mostrou Esse cara enviou agora Eu posso vir aqui e já responder pra ele Entendeu? Então, mas agora não funciona mais assim E pode ser que talvez eles mudem Nem no Google Plus funcione isso E isso é uma coisa realmente triste Por causa que muita gente não vai ser respondida E não porque eu não vou responder Mas porque o YouTube não tá cooperando Pra que haja essa comunicação Então, pra quem tá assistindo esse vídeo Se você quiser ser respondido Se você quiser participar, conversar Escreva um comentário novo Porque se você escrever uma resposta Eu nunca vou ler Só que, olha só Isso que é foda, tá ligado? Por causa que às vezes Eu vou fazer perguntas pra vocês Eu quero conversar Saber a opinião de vocês Ok? E aí eu tenho que vir aqui toda hora Ver o meu comentário Porque ele não aparece mais aqui Em vez disso aparece uma coisa Que é totalmente inútil Aqui Sabe? Isso eu fico de cara com o YouTube Fazer features inúteis E remover coisas que realmente são funcionais Galera, isso aqui é só um vlog de reclamação E falar pra vocês Como proceder Se vocês quiserem se comunicar Por falar em comunicação Se você quiser realmente um ambiente Mais, digamos Onde você pode me encontrar Tem o meu Discord Ok, galera? É esse Discord aqui Olha só Geral É o meu Discord É o meu server, ok? Tem várias salas aqui Você tem até algumas salas Alguns canais Pode entrar nesse aqui Não faz Onde você consegue conversar Com outras pessoas, ok? Então ele serve como canal de voz E também serve como um chat de voz É um lugar mais organizado Do que do YouTube Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado E entendido Gostado eu acho difícil, né? Mas entender esse ponto Meu nome é Erkantos E até a próxima E até a próxima